Brasil e França reforçam a parceria estratégica A missão Jeanne d'Arc, da Marinha Nacional Francesa, chegou ao Rio de Janeiro para participar de treinamentos As informações são do Serviço Geológico do Brasil As atividades ocorrem no Porto Helicópteros Amfíbio Tonnerre e na Fragata Ligeira Furtiva Geprat A missão Jeanne d'Arc tem o objetivo de oferecer treinamento prático avançado para futuros oficiais da Marinha Nacional Francesa em países estratégicos e reforçar a cooperação com parceiros importantes de Paris A França é uma nação sul-americana, dado que possui territórios na Guiana Francesa Os desafios da França na Guiana Francesa e os do Brasil são compartilhados a exemplo da pesca ilegal e do tráfico de drogas Portanto, há muitas razões para o treinamento e para a cooperação Como os dois países são muito diferentes, há muitos lugares para treinar no Brasil que não existem na França As áreas fluviais que o Brasil tem, a Amazônia, para poder compartilhar suas experiências com a França Nesta edição de 2024, as embarcações francesas passam por vários países das Américas do Sul e do Norte com o objetivo de fortalecer laços diplomáticos, promover a cooperação internacional e reafirmar a presença do país em regiões de importância econômica No Brasil, os navios promovem atividades no Rio de Janeiro e em Belém Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Estados Unidos e Canadá, além de países do Caribe, também vão receber a missão E aí Zé R$